Bora meu povo, fé em Deus e pé na taba, tamo junto misturado Essa novinha eu tinha Amarrada ali no pé do pau pra dar um comer Pra ver se ela engordava Aí escapuliu os nó ali e se soltou Lá da porta da minha casa E pegou os corredores Subindo aqui e nós largamos a moto atrás Aí conseguimos Eu consegui laçar ela de pé Aqui nesses corredores Lacei, agora isso de pé Quer tirar a roupa do caba por a cabeça Aí eu Marrei aqui nesse cipó E mandei os meninos buscar o cavalo, o cavalo tá limpinho Tá mesmo, adequado pra quem É pra correr atrás de boi Agora no cavalo assim é mansa Acostumada a ficar brava com o cavalo Quando tá solta na caatinga Mas quando tá Assim na corda Qualquer menino puxa montado até no jumento Eita nuvinha azeda Eita vou explicar como eu tô Montado em um cavalo Que a corda nela nós botou E nós viemos amarrar E eu consegui laçar a nuvilha que escapou Eita nuvilha que escapou Tava pegando a estrada Eita nuvilha ligeira Braba e muito assombrada Eu estou sem as esporas Mas ela não vai se embora Que agora tá amarrada Show gado Isso aí é o dia de dia viu rapaziada É gado se soltando, é nós pegando, é nós indo atrás de gado que tá fugindo É vaca parida É fazendo cerca, é plantando palma E sempre, sempre, sempre Fé em Deus e pé na taba Nunca tenha medo dos obstáculos Aprenda a ficar forte com isso Tamo junto e misturado É nóis na fita Obrigado papai do céu Obrigado meu Deus Obrigado toda a galera aí que tá Curtindo aí nossos vídeos Obrigado a vocês que estão inscritos no nosso canal Tamo junto Eita, é no vinho Agora nós botamos perto de tamboró Tamborózinho voinho que eu Que eu peguei pra ajeitar Pra ver se faz umas corridas com ele Tamborózinho já tá mais manso Chega Aí ele é um berrador danado rapaz Chega Espera ainda Eu quero deixar você mansinho Não vou endoidecer você Chega Agora isso é azedo menino Isso nasceu e criou-se na caquinha Todos os dois Aí ela eu peguei pra dar um comer E botar mais ele aqui Que ele era um chorador rapaz E pra você hoje Soitar pra Saltar de pé de pau Como diz aí O nome popular É bom encabrestar Porque toda hora que For preciso O cabelo é ralar pro pé do pau Tá cabresteirinho Se usar aquele pegar atrás Sem judiar Isso não é pra judiar não Isso é pra ajeitar É isso Isso é pra ajeitar Agora já tá com mais de quarenta dias Que tá aqui Ajeitando ele Já tá começando a pegar um farelinho Tem um farelinho pra ele aqui Farelinho de agudão É isso aí Batalha vencida Tá pegada a bezerra Lá acima ali nos corredores Correndo atrás de moto Só que pra trazer Tem que trazer com o cavalo Eu tenho um gadinho aqui Brabo aí De fazer festa Que você pegando quatro Você puxa num jumento Num regue Pode mandar o menino puxar Agora se você for puxar na mão É capaz que o cabo é só Porque Um gento de pele São brabo Brabo Quando tá na corda E estando solto É brabo com o cavalo É brabo de todo jeito Mas O gado quando ele se viscer Muito na corda Ele só é brabo com o cavalo Quando ele tá solto Quando você solta ele Ele sabe o que vai fazer Mas estando assim na corda Todo menino puxa É isso aí É nóis Tamo junto Valeu, valeu Obrigado papai do céu Obrigado toda a galera